Continuamos nas linhas budget a apresentar aqui instrumentos que de alguma maneira se destacam e que são perfeitos para quem se quer iniciar nas leads da música. Hoje tenho aqui esta Jackson, um dele bem shredder, a JS22 Dinky, neste bonito satin black. Portanto, sem mais demoras, vamos lá conhecê-la. Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da IGitana. Meu nome é Tatiana Carreira e hoje temos aqui esta Jackson, é uma guitarra bem dark, em linhas simples, bem bonita, neste formato característico da marca que é, no fundo, uma Super Strat em topologia HH. Temos aqui um corpo em polo polar, o braço em maple com uma escala em amarante, uma cor sólida com um aspecto bem moderno e toda ela transpira rock. Não te esqueças de deixar o teu contributo ao nosso canal, apoiando-nos com o teu like, com a tua subscrição, caso ainda não o tenhas feito, claro. E no final desta review, se ficares curioso ou curiosa, podes também consultar os nossos preços na nossa loja online em www.igitana.pt. O perfil deste braço Bolton é o chamado Speedneck, com uma escala de 25.5 polegadas e um raio do braço progressivo de 12 a 16 polegadas. Mais uma vez, uma guitarra contemporânea para guitarristas rápidos. Aqui, a largura da pistana é de 42.86 milímetros. Já estamos habituados a esta largura, um pouco mais pronunciada, característica da Jackson. Temos ainda aqui 24 hastes de jumbo, a pistana em plástico preto, na mesma cor de todo o hardware. A guitarra é toda ela numa vibe muito escura, apenas aqui com o maple no braço, a dar aqui um contraste que, na minha opinião, fica bem porreiro. Os afinadores são de Jackson Silla de Dycast, e a Ponte é uma 2-point full-crão de tremolo. Temos aqui um hardware bastante honesto, a contribuir sempre para uma melhor estabilidade na afinação da guitarra. A guitarra é toda a guitarra. A guitarra é toda a guitarra. Em termos de eletrónica, temos aqui então a topologia HH, com estes dois unbuckers de Jackson. Estes pick-ups são de output alto, são perfeitos para destruções bem agressivas, são articulados, flat e algo comprimidos, uma característica que deixa aqui muito do tono nas mãos de um amplificador ou de um modelador, por exemplo. A guitarra é toda a guitarra. Como eu disse ao início, é uma guitarra para iniciantes, tem um preço muito simpático, e se estás a dar os primeiros passos na música e és fã de guitarras metal, este modelo é uma ótima opção e um sucesso de vendas no nosso site. Por hoje, ficamos por aqui. Obrigada por estarem desse lado. Encontramos-nos, como de costume, para a semana. Até lá!